Você tem um emprego, não é um empregão, mas um emprego, vai? Está acostumado com tudo, fez amigos, e agora só porque surgiu uma proposta pra você ganhar mais, ter uma sala maior, numa empresa mais importante, você vai largar aquele seu velho e bom emprego de sempre? Claro que vai! Globo.com, agora com o Globo Media Center, os melhores vídeos de futebol, novela, jornalismo e tudo isso a partir de 14,90. Agora você decide se troca ou não de provedor.